Música 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 Pera, esse aqui é o Felipe Com mais um vídeo de Surfable Games Bom, posso tocar aqui No pérreo feoso, então Bora lá Bom, vai começar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok Eu só comprei que tem aqui Ok, ok Ok, ok Ok, ok Bom galera, eu terminei esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, inscreva-se no canal, tá bom